E aí, habilitado aí, galera! Xô de boiú, olha que sou, velho! A melhor qualidade, ó, né, ó! Aí sim, hein! Estou fazendo a olhinha aí, só que lindo, melhor qualidade! E amanhã, sábado, a gente vai cadê, ó, né, ó! É, ó, mas estão com carteira na mão amanhã, né? Isso aí, habilitado aí, galera! Xô de boiú, olha que sou, velho! Xô de boiú, olha que sou!